O que é que é o Unplayon Stages? O que é que é o Unplayon Stages? Outro vídeo do Crysis 2 Eu espero que tenham gostado do primeiro Porque eu gostei bastante de jogar O multijogador do Crysis 2 E estou a gostar de jogar Mas uma coisa que eu não estou a gostar assim Tanto com o multijogador do Crysis É mesmo o single player, a campanha do Crysis 2 Eu não estou a gostar assim tanto da campanha É um bocado repetitiva, tal e qual com o protótipo O protótipo também foi repetitivo Tipo a meio do jogo Era sempre ir a um lado e saltar uns edifícios E depois matar aquele gajo E depois entrar naquele sitio Matar aquele Entrar num soto É sempre isso Mas felizmente a campanha não é assim TÃO linear como o protótipo Mas também é bastante linear Pode-se dizer que Eu já estou tão habituado a estas Como é que eu ia dizer? Histórias Assim das campanhas e isso tudo Que já nem me surpreende assim tanto Como provavelmente me surpreenderia Se este fosse o primeiro jogo da Playstation 3 Eu tenho a certeza que Muita gente vai discordar comigo e vai dizer que Esta campanha está fantástica E tal Mas eu próprio Com a minha opinião Eu acho que não está assim nada demais Nada especial É claro que Normalmente nestes Jogos assim partidos Como eu disse na primeira vida Normalmente há sempre rebeliões contra outros países Estes aqui vai lá Sempre diferenciou um bocadinho Mas Continua a ser Continua a não ser Uma história assim tão fantástica Como Eu estava à espera E pronto Não se pode ter tudo Se tem muitos jogadores fantásticos Eu também não Duvido muito que tivesse Assim uma campanha assim tão fantástica Porque eu também se não Esse aí já tinha ganho imensos prémios Mas não ganho Mas tem bons Tem bons Scores Por acaso Teve 9 na IGN Achou E esse é um Bastante bom resultado Eu espero que tenha gostado agora do intro novo Que vocês acabaram de ver E que também provavelmente viram do outro vídeo Que eu mandei Mesmo há não sei quantas horas Não foi feito por mim Foi feito pelo Tactics Se vocês quiserem dar uma vista de olhos ao canal deles Passam lá Eu tenho vídeos bacanas O link da página dele Está na descrição do vídeo E está na minha box Também Do meu canal Se quiserem passar por lá Vejam se tiverem interessados Se não tiverem Não passem Mas basicamente era isso que eu tinha para dizer Aqui do Cryos 2 Eu ainda pensei em fazer uma montagem com estes clipes Mas Depois Vim a reparar que Ainda tinha de fazer muitos mais clipes para a montagem Simplesmente não Não estou para me dar esse trabalho tão grande Para fazer a montagem do Cryos 2 Eu simplesmente não estou assim tão Como é para dizer Interessado No jogo para me dar esse trabalho Tipo mas Mas Para eu não gostar assim muito da história Provavelmente tem a ver Para já jogar Playstation Ou jogos Mas Pelo menos Eu não comecei nem em Playstation Comecei a jogar em computador Quando tinha 4 anos Ou lá o que era E comecei a jogar no computador Puxo para PS2 E depois PS3 E ainda estou no computador Não é Mas já não é assim tão Tão Portanto Não é assim nada especial Vai ver lá que tem uns jogos Não é mas Mas é só mesmo para ver qual é a diferença da Playstation De console para a computadora Normalmente é sempre isso Mas De resto Já estou tão habituado às histórias dos jogos E isso tudo Eu tenho a certeza que Quem joga jogos Ou vê filmes Há mais de 10 anos E também já está a ficar um bocado Não sei Qual é o melhor termo para dizer Chateado Secado Pronto É até ficar secante As histórias dos jogos E é isso tudo Já nada assim Espanta tanto Como o Dante espantava Quando nós éramos putos Não é? A primeira jogo Que a gente Tinha E pronto Já Isso já nada Vai fazer Vamos Nunca mais vamos passar por esse momento outra vez Porque é não é possível A não ser que saia uma console nova E os jogos Sejam todos Sei lá Nova geração Então Até consigas tocar Nas armas Mas Se isso acontecer Provavelmente Nem sequer vai ser neste século Se acontecer Não sei Isso realmente depende do que as pessoas acharem ou pensarem Mas Se fosse por mim Se isso acontecesse mesmo Espero ainda ter armado Mas Era basicamente isso que eu queria dizer do Crysis 2 Eu já 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 me tinha pedido fazer outro vídeo do Crysis 2 E estou Eu gostava bastante de fazer vídeos do Crysis 2 É muito Jogador É muito mais interessante Agora Neste momento Do que fazer vídeos do Black Ops Se repara aí Eu também tenho poucos vídeos do Black Ops A maior parte é Call of Duty 5 Call of Duty 4 3 1 e 1 e 1 e 2 A maior parte é isso Black Ops Tem alguns também Tem alguns ainda da época do Dazzle Por isso E pronto E pronto Tinha saído do jogo que estava a fazer nos vídeos E já está secante Pronto Já está secante o jogo Sinceramente Muita gente deve deixar ainda o Black Ops super espante Mas Sinceramente Eu não acho assim já tão espantoso o Black Ops Se quer que vos diga o MW2 Dá cabo do Black Ops na boa Se tivesse Se não fosse aqueles problemas Do Podman Army E essa merda toda Dava na boa É Cabo do Black Ops Porque esse aí Foi também o problema principal do MW2 Mas se repararem Agora se forem para o MW2 Vêem logo que já não há tantos Noob Tubes Como antes havia Porque a maior parte das pessoas que Eu estava a utilizar os Noob Tubes Estão quase todos no Black Ops Há de lá saber porquem Mas isso é bom Não é? Ao menos não temos de apanhar com aqueles Noob Tubes Agora O único problema agora é do MW2 É mesmo os hackers Hackers E não só no MW2 Também no Call of Duty 4 E Call of Duty World Network Também acontece porque eu conheço uma pessoa que agora está a jogar bastante Call of Duty 5 E... Se forem para a certificação do Call of Duty 5 É só o Hackers De chão nos lobbies E não é daqueles chão nos lobbies em que vocês passam o nível e tal Na época Vocês não conseguem matá-los Os gajos estão em God Mode Dão um salto E é só é de shots E ganham umas rondas tudo É basicamente isso Vocês entram nessas merdas Saiam logo Nem vale pena estar lá E o que eu vou dizer Desse logo E cá uma coisa está passada Quando me das um salto 10 m E se for Dá logo Para reparar Ehm... Bem mas é a única coisa que eu tinha para dizer Ehm... Provavelmente vamos ter uma reunião Amanhã Ou hoje Se der tempo Por isso espero que toda a gente do clã que está já vindo este vídeo Eu vou mandar mensagem individual a toda a gente O vídeo ainda falta cerca de 2 minutos para acabar Mas eu não tenho nada para dizer Por isso, aqui os primeiros players, vamos no próximo vídeo E aí Stay on him, we're gonna get him Friendly disrupter is now incoming AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Now that's exactly how I like to win! By a mile! Tchau, tchau.